Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa sobre esse momento político que nós vivemos, as manifestações populares que aconteceram em 16 de agosto em todo o país e também sobre o papel que o Senado Federal desempenha nesse momento em que a conversa entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional tem sido viabilizada a partir do Senado Federal. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Waldir Raup. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Qual a expectativa do senhor para os próximos dias? Porque a gente está vendo, assim, uma instabilidade na situação política, que cada semana tem um perfil diferente, né? E nessa segunda semana de agosto a gente viu que essa aproximação entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal ajudou a dar uma distensionada, vamos dizer assim, nesse cenário político. Contra a partida vieram as manifestações no domingo 16 de agosto. Como é que o senhor está vendo esse momento? Como é que o senhor acha que a situação está, uma radiografia de agora, né? A crise econômica é forte, é muito forte, o crescimento possivelmente distorce para que nesse segundo semestre não seja igual ao primeiro, mas a expectativa do próprio Banco Central é de um crescimento negativo na casa dos 2%, isso é muito forte. E já se fala também em crescimento negativo e do PIB de 2016, né? Que até então não se falava. O Banco Central trabalha com zerar em 2016 um crescimento zero, que já seria um avanço. O pior é se tiver crescimento negativo em 2016. Se tiver um crescimento negativo abaixo de 2% este ano e um crescimento zero ou caminhando para positivo em 2016, aí a situação, a tendência é um crescimento mais forte para 2017, porque são ciclos, né? Um ciclo de queda e outro de alta. Daí já estaríamos entrando num ciclo de alta, num viés de alta do crescimento da economia. Mas uma coisa que tem atrapalhado um pouco, talvez a retomada do crescimento, é que ocorreram ao mesmo tempo a crise econômica e a crise política. E é tudo que é a combinação que nenhum país gostaria de viver, né? E o Brasil também torcia para que isso não acontecesse, era uma crise econômica e junto, atrelada, uma crise política. E a crise política estendeu demais. A gente sabia disso, vinha pedindo, pedindo para que... E, infelizmente, o senador Renan deu esse passo adiante, até propondo medidas, propostas de ajuste, já finalizando o ajuste proposto pelo governo federal e agora com uma proposta de destravamento da economia, para que a economia possa crescer, até mesmo com o investimento em áreas de infraestrutura, na área da energia elétrica, da agricultura e da pecuária, dos portos, dos aeroportos, das nossas ferrovias, hidrovias, enfim, e até o repatriamento daqueles 600 bilhões de reais, que é muito dinheiro, de empresas brasileiras, até mesmo pessoas físicas brasileiras, colocado lá fora, desde que seja de origem lícita. A origem lícita, quando se descobre, tem que trazer compulsoriamente para o Brasil. Mas as de origem lícita, depositadas lá fora, mas para fugir do imposto do Brasil, porque alguns empresários acham que o imposto é muito caro e acabam investindo lá fora. Investindo não, depositando, é dinheiro que está lá parado, apenas rendendo juros em dólar ou em outra moeda lá fora. Então, se esse dinheiro puder vir para cá, certamente seria uma injeção extraordinária na economia do Brasil. Nós estamos debruçados nesses projetos aí, para ver se a gente destrava essa economia para voltarmos a crescer. Mas ainda é uma construção de um consenso que tem que acontecer, né? Para o final do ajuste fiscal, oneração de folha. Entrevistando, já ouvi fala do PMDB que, assim, onerar a folha não é exatamente a coisa mais aconselhável num momento como esse. No entanto, há que se dar o apoio para terminar essa questão do ajuste fiscal e viabilizar aí sim, entrar nessa pauta positiva. Já está construído esse consenso para essa votação? Porque nossa pauta está trancada nesse momento, por exemplo. Eu acho que a oneração de folha nesse momento, bom, pelo menos nós trabalhamos aqui no Senado com a desoneração de alguns setores da economia. Eu acho que seria mais importante para o crescimento, para a geração de emprego, para a geração de renda, a baixa do... Eu acho que os juros estão muito altos, estão estratosfericamente altos. Precisamos baixar os juros. Eu até fiz um pronunciamento recentemente, dizendo que estava com saudade, alguns até interpretaram mal, dizendo que eu estava criticando o presidente Temer, o... Não. O Zé Alencar foi presidente, foi vice-presidente do Lula. Ele cobrava a queda dos juros toda semana. Como o Lula, que era o presidente, não podia cobrar, porque ele estaria batendo de frente com o Banco Central e o presidente não pode bater. Então, o vice-presidente do Zé Alencar fazia esse trabalho de cobrar toda semana. Ele cobrava da equipe econômica a queda dos juros estão muito altos. Os juros têm que baixar, senão a economia não vai andar. Então, ele fazia esse papel muito importante. Eu lembrei disso na semana passada na tribuna do Senado Federal. Eu acho que não tem lógica. Se a economia está travada, se não temos crescimento, por que os juros estão elevados? O lucro dos bancos, agora anuncia aí o lucro do primeiro semestre, do Bradesco e do Itaú, que são os maiores do Brasil, o maior lucro da história do país. O maior lucro. Isso é um contrassenso. Enquanto as empresas estão quebrando, estão demitindo, estão diminuindo a sua produção, os bancos estão tendo o maior lucro da história. Alguma coisa está errada. Eu acho que tem que dar uma dosada nisso, baixar os juros, fazer a economia crescer novamente, para poder a população ficar mais em paz, mais tranquila. Agora, o PMDB, nesse momento, tem um papel muito importante na manutenção e fortalecimento da governabilidade, que é uma coisa que anda sendo questionada, até pela falta de aceitação popular registrada em pesquisa com relação ao governo Dilma. E a tramitação só no Senado Federal não é suficiente. Há que se votar também as mesmas matérias na Câmara. E, apesar de ser uma Câmara presidida pelo PMDB, a gente sabe que são duas perspectivas diferentes desse partido, né, senador? Como é que o PMDB do Senado está trabalhando essa tramitação? O Senado é, sem querer criticar a Câmara, e não vou criticar, o Senado é a casa da federação, é a casa do equilíbrio, das pessoas mais maduras, em uma quantidade menor. Aqui, 30 e tantos senadores já foram governadores. Não foi governador, já passou pela Câmara dos Deputados, já foi prefeito de capitais. Então, até pouco tempo, tinha até ex-presidente da República aqui no Senado Federal. Então, é uma casa mais madura. E essa casa tem que dar esse equilíbrio. Eu não vejo também a Câmara. A Câmara tem uma base, teoricamente, uma base sólida do governo. Se for olhar os partidos da base, a soma geral dos partidos da base, dá a maioria esmagadora. É que há muita rebeldia, e também a crise econômica acaba levando essa situação para as bases políticas dos parlamentares, sobretudo dos deputados, que têm eleições a cada quatro anos e têm uma dificuldade maior de eleição do que os senadores. São proporcionais, não são majoritários. Então, tudo isso traz esse clima de mais tensão na Câmara dos Deputados. Mas acho que é possível conversar. Eu defendo, inclusive, até falei com o Michel Temer algumas vezes, que os poderes têm que conversar. O Senado, a Câmara dos Deputados, a Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, até o Ministério Público, têm que conversar. Eu acho que os poderes são independentes pela Constituição, mas têm que ser harmonica, têm que viver harmonicamente, senão não existe democracia. Na democracia, os poderes são independentes, mas têm que viver harmonicamente. A própria Constituição fala isso. Então, eu defendo que o Palácio do Planalto possa conversar não só com o Senado, como já está conversando bem, como conversar também com a mesa da Câmara dos Deputados, com o Supremo Tribunal Federal, com todos aqueles agentes que possam trazer tranquilidade para a população brasileira. Até mesmo conversar com os eleitores, né, senador? Porque parece que depois das manifestações de ontem, no domingo 16 de agosto, ficou uma expectativa de que houvesse uma manifestação da própria Presidente em relação à manifestação da população, né? O senhor acha que... Vamos falar um pouquinho dessas manifestações. Como é que isso entra no ingrediente num cenário tão delicado como esse? Eu acho que a manifestação da Presidente ainda deverá acontecer, ou através de algum ministro dela própria, né, ou do vice-presidente da República. Mas o que tem que se louvar dessas manifestações é que o povo brasileiro aprendeu a exercitar a democracia, né, a liberdade de expressão tão duramente conquistada. E o meu partido, o PMDB, foi um dos protagonistas nessa conquista do regime democrático brasileiro, da liberdade de expressão, da liberdade do voto, de votar e ser votado, dos direitos de ir e vir. Então, é uma ação conquista que não devemos perder. Mas o civismo da população nesse movimento de 16 de agosto foi uma coisa extraordinária. Eu até me pronunciei nesse sentido, dizendo que isso é maturidade democrática. Então, graças a Deus, o Brasil não quer mais.